Um, dois, três, olha lá os caras tirando o relo aqui galera, olha para onde está o vento, para a represa Acabamos de chegar aqui galera, não tem como galera Olha o IPD Está onde? Vai para frente Não pegou, não pegou, não pegou Juliano, espera, espera que está alta Juliano Abaixou Pega aí, pega aí Pega, puxa aqui que você vem Aí, estava Estrela Melhor ficar para parar que esse aqui não, não dá né mano, muito lindo esse Você vem galera, olha o sorte que nós tivemos galera, olha aí ó A maioria dos pipa está lá, os pipa está caindo tudo na água galera, olha aqui ó Olha, está Vai entrar, vai entrar em você ó O IPD vai virar em você Olha, eu nem sabia que estava na linha ainda mano Para mim nem tinha pego ainda Juliano Aí galera, eu perdi os dois pipa Cadê ele? Cadê ele? Vai Vai, 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 vai Aí Sábado Já no chão Aí cara...ja mano Olha aí que sorte Sábado Eu vejo Olha aí galera, já no chão, mano Olha aí, galera, já no chão mano Eu tomei um macarrão, a linha da missão, eu tomei um macarrão. Olha, estourou a linha, mano, você acredita, tio? É porque é uma coisa, mano. Pô, mano, como que pode, tio? Fala pra mim, mano. Deixa vir, deixa vir, não joga rana, não joga rana. Deixa vir, deixa vir, burros! A linha tá na rua, velho. Por isso que é bom pegar o pipe e já tirar do alto devagarinho, você viu? A linha tá uma trincada, mano. Bora bebê, bora menino, bora Juju. Ainda bem, Juju. Ainda bem, velho. Nossa, vai cortar os tabunis na mão, ó. Nossa, carretilhou. Nossa, ele tomou, mano. O cromado tomou alto, velho. É bom, é bom, é bom. Mas tem que entrar no parque, mano. Quer entrar no parque? Olha lá, vamos entrar no parque, mano. Eu vou te levar no parque... Pegou, Julio, pegou o Maralhes Pegou, 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 Pegou Pegou, Pegou, Pegou Pegou, 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 Pegou E aí Maralhes, vai querer ficar na linha, vai querer ir no FIBA comigo Então eu vou te deixar aqui Eu vou no FIBA Maralhes Posso ir? Qualquer coisa eu sei... Nossa, mano, tá indo pra comunidade Eu vou lá, 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 fica ali Olha ele aqui galera Vamos tentar baixar ele aqui Vamos travar ele, ó Puxa, não vai poder puxar mais Peguei, travei Maralhes Tem que jogar ela no estirante Calma, calma, calma Calma pra não rasgar Que linha é essa, tio? Chorou Olha aí, moleque Nossa, suca Que pipa é esse, tio? Caraca, mano Olha lá, galera Olha aí, galera Valeu Maralhes Valeu, velho Valeu Caraca, rapaz Gura Sou É o quanto procuro Dispostas pra tudo Arrou o outro de cima Sei que tua graça me basta O quanto mais procuro Tudo fica mais escuro Não pegar, mano, o outro paga na ela, nem como não pegar, mano Vem, velho, vem, velho A linha tá aqui, velho Pegaram, hein, galera A linha tava aqui já, mano Você viu o outro, o outro? Que veio do lado dele Tomara que eu maralhe, tomara que eu maralhe Tomara que eu maralhe, tomara que eu maralhe Aí, ó, prendeu, mano Prendeu, pegou? Enrola, mano, enrola, meu tio Aí, pegou a nave, hein, meu maralhe Pegou a nave, hein, PD? Deixa eu mostrar pra galera Olha, galera, os caras travados aqui, ó Olha, galera, ó Esperando esse olhar chegar Basta um toque da tua mão Pra consolar um coração Tá com a música, bebê Que não Aqui te dá mais a ver, perdão E quem que é, bebê? Quem é? Vai tirar para aí, bó? Não, vou dar pra ele, né Parabéns Parabéns, vai dar pro cara Isso mesmo, ele falou que não pegou nenhum Não, não é, não é joião de pipa, não Isso mesmo, Maralhe, parabéns Ó, aí rola bonitinho, dá pra ele Tá voltando Continua fazendo aí, ó Aí, valeu, hein Bora, 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 galera Bora, Felipe, estamos juntos Não, não, vamos ficar aí Vamos ficar aí Cadê, cadê? Acho que até uma hora Foi aqui, ó A gente já tá correndo Vamos, velho, vamos, velho Trava aí, Maralhe Trava aí, Maralhe Trava aí, Maralhe Maralhe se pegou, cara Maralhe se travou Obrigado, moça Cadê a linha? Puxa Não, esse daqui é pra lá Isso daqui é a linha do Mar Nossa, já era Prendeu muito O que ele prendeu, né, mano? Vai sair, não Ai, beleza Ó, moleque Olha como ele trouxe Olha, galera Olha o velho, mano Ainda ganhou, pegou o réu de volta Eu acho que dá tempo da intimidade aqui. Vem aqui e olhe a VTB. Olha ele aqui. Fecha aqui no vídeo. Galera, vamos atrás daquele outro lá. Bora, meninos. Tem dois filhos. Um ali. Um ali, outro aqui. Vai no outro. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Caiu já? Peguei, peguei. Não acredito. Mano, bateu, bateu, bateu. Caramba, já fica caralho. Olha lá. Todo mundo quer vir, mas lá adianta. Olha aí. Corra lá, chega, chega. Não tento mais, não. Acabou. Acabou pra mim. Vai mais lá, vai mais lá. Olha aí, eu peguei, ó. Nossa, o T tá no alto preso ainda. Calma aí, gente. Calma aí, que eu tô tirando a linha da rua. Aí, vem, vem, vem. Deixa lá, galera. Deixa lá. Aê, sábio. Aí, meu Ju. Ô Ju, vamos lá pegar o T. Vamos lá dar a volta. O T tá preso. Aí, galera, ó. Laminadão bonito. O T tá preso, não acabou aqui, galera, ó. Já era, não tem nome. Bora, 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 Juliano. Bora, menino. Bora pra nossa, garoto. Olha ele aqui, ó. Ô, cachorro feliz. Ó, nem preciso esperar. Ah, não sei. Entendeu? Aí, vai. Dá uma lata, hein, Felipe. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Tá com a música, bebe. Para mim, para a voz. Olha aí, galera. Tá com a música, tá com a música. Olha aí, chá. Uou, olha aí, galera, ó. Olha aí, Fredê. Pelote, cachoeira. Ah, sábio. Você sempre faz essas cagadas, Cássio do Relo. Como o cara consegue fazer isso, né, velho? Um, volvo. Não, olha aqui, ó. Olha o raso que eu fiz aqui no Pipa. Olha, mano, galera. Acabei de pegar, rasguei o Pipa, ó. Acabei de rasgar o Pipa, velho. Olha aí. Na hora que veio dali, eu falei, rasguei o Pipa. Olha, 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 olha. Olha o cromado aqui, ó. Vai, meu, vai. Ah, meu pai. Vamos, gente. Só, ô, Fredê. Bora, galera. Aí, ó. Genival. Vilões aéreos. Aí, galera, enrolamos a linha, tiramos a linha da rua. Agora tem um cromadão aqui, vai laçar com o T aqui, ó. Bora, bora, bora. Mano, quase que eu derruba essa bike. Essa bike, você vê o pessoal andando na Marginal Pinheiros. 30, 40 mil reais na bike. E o professor? Genival, satisfação, Genival. Mais uma vez, hein, galera. Convite do Genival aí, ó. Deu bom, hein, Genival. Mais uma vez. Olha o set de jantinha. Aí, rapaziada, o Democratas aí, representando a arte, hein, mano. Aqui, aqui, veleiros, aqui. Representando a arte aí, ó. Zona Sul, hein, mano. Socorro. Socorro. É o menor aí. Show, hein, menor. Fã do canal. Dono do Ouro e da Prata aí, ó. Filho dele, abençoado. RCD. RCD. Sempre representando, meu irmão. Viva, mas é que é um netzinho. Fala aí, FD. Olha o homem aí, ó. Isso aí é o cara, hein. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva raiz, velho. Sempre, FD. Show, hein. Juliano. Cara de rato, cremosinho. Maroli, tio Paulo. E o Neymer, né, galera? Fala, galera. Agradecer aí a presença de vocês todos aí. Hoje você decorou uma palavra positiva. Hoje eu decorou uma prazer. Aí, cadê o Genival? Ai, ah, Genival, não ganhou. Vai, 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 vai. Aí, vai. Não, meu Genival. Será que vai ser alguma feira agora? Manda, velho. Calma aí, calma. Deixa eu cumprimentar o Sérgio aqui primeiro. Vai, cadinho. Toda aquela palavra positiva lá é o sem me aguixar, hein. Graças a Deus, a gente está fortalecendo aqui os bairros. Estamos com a presença do Cássio e a galera dele, super chefeiros. E agradecer a Deus que fizeram eles pra gente e valorizar a nossa região na Zona Sul. E vamos aí, ó. Tá arrumando. Vamos aí, vamos aí. Caraca, que isso? Será que ele decorou? Ele decorou, decorou? Olha a cola na mão. Tá com a golinha? Tá com a golinha? Olha aqui, pessoal. E Deus abençoe, todo mundo. Valeu, FD. Valeu, Neymer. Valeu, pessoal. Bota a pipa. A pipa é a terapia. É isso aí, que nós queremos é só a salta a pipa. Vamos lá. Boa, boa, moleque. Aí, ô Neymer. Viva! Ficou a noite. É acrílico? Vamos lá. Galera, ó, se liga. Galera que quiser aí, ó. Vou deixar o Instagram no homem aí. Chama a Delta, né, BD? Check display. Check display, né? Aí, galera, ó. Ele fez aí, ó. Tudo que você precisar, aí, ó. Se quiser fazer troféuzinho pra campeonato, pra dar de presente aí, galera. Olha isso aqui, ó, de acrílico. Coisa mais linda, ó. Toma, Zonião, pipa e democratas, ó. E ele não faz só isso, não. Ele faz de empresa, galera. As empresas que ele trabalhou aí, que ele fez aí, ó. Tudo no acrílico, né? Tudo no acrílico. 100% acrílico. Tô deixando aí o arroba do menino aí, galera. Você que estiver precisando aí fazer aqui de saída, ou fazer um troféuzinho de acrílico. Chama o homem aí, né, BD? Tamo junto. Bora, menino. Aí, galera. Coisa fininha, ó. Empresa grande, hein, galera. Açaí e frutos, escola lá, galera. Bozi White. 51, Jack Dana, Harnett. Tudo que ele... Tem pipa também. Tem pipa também. Tem pipa também. Tem pipa também de brinde aí, com desconto, né? Valeu, menino. Parabéns aí, ó. Pela empresa, hein, galera. Olha aí, ó. Muito troféu, hein, galera. Muita coisa bonita aqui, hein. Show de bola aí. Lindas alianças, ó. Show, hein, BD? Parabéns, hein. E bola, galera. Precisou de troféuzinho, galera. De acrílico, ó. Levinho, mano. Ó. Sai mais em conta, hein, BD? Olha aí, ó. Chama o homem, mano. Chama o homem. Valeu, menino. Olha só a pipa aí, ó. 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 Olha só a pipa aí. Ei, brother, vem que ele te ama. Ô, brother, vem que ele te chama. Mas, brother, não fique aí na dúvida, não, 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 não. Ô, brother, essa chance é tua. Ei, brother, vem que ele te ama. Que ele te ama. E ele te ama. E ele te ama.